A ponte dela mesmo, como é que é? É o dó, é o som. Vocês têm coragem de acertar dois takes? Que eu filmo um daqui, um filme um dali, alguém se fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? A ponte dela mesmo, que eu fode e faz um clipe? Música 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 Música